E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson e no vídeo de hoje teremos mais um devlog do jogo O Último X1-T8. Nesse vídeo vamos acompanhar todo o processo de criação desse cenário. E antes de colocar o personagem principal e todos os objetos da fase para funcionar dentro desse novo cenário, eu quero mostrar para vocês rapidamente o processo de modelagem desse primeiro nível do jogo. Esse primeiro cenário ele foi bem tranquilo de fazer, foi bem rápido, provavelmente eu vou estar aumentando os detalhes dele depois, mas por horas eu deixei ele mais simples porque o jogo em si ele tem muita coisa acontecendo na tela, tem muito inimigo, tem muito obstáculo, tem íntens para você coletar, então eu acredito que cores muito fortes iam acabar tirando o foco do jogador. Eu acabei não adicionando nenhuma textura no cenário, eu deixei apenas o material, eu fiz vários materiais e fui pintando partes diferentes dele, acompanhando a sombra do jogo, fiz a parte do teto mais escura e a parte do chão que é onde o sol está direcionado, eu coloquei materiais mais claros. Nessa parte aqui o cenário já está quase pronto, estou fazendo apenas alguns detalhes, fiz esses pequenos parafusos aí e adicionei ali nas paredes, mas só estava bem pouco para terminar. Aqui já está o modelo pronto, ele ainda não está com todos os materiais, está com apenas um, mas já tinha ficado interessante, já estava próximo ali do que eu queria, então eu parti para a parte de adicionar os materiais. Aqui eu já tenho todos os materiais aplicados aí ao cenário, então eu tenho partes mais claras e partes mais escuras. Na câmera do jogo você enxerga melhor, aqui eu deixei de longe para mostrar aí a lógica do cenário, então eu tenho essas três partes iguais, e o cenário ele se move e quando a plataforma chega em uma determinada posição, ela retorna para a frente. Então esse cenário ele se repete várias e várias vezes. O legal disso tudo é que eu posso pegar uma dessas partes e alterar algumas coisas, fazer três partes diferentes e não três partes iguais e ficar com o cenário aí com a variedade maior para ele não ficar tão repetitivo. Esse é o obstáculo que vai ficar na parte de baixo aí do cenário, eu modelei como se fosse uma barra aí de ferro, e esse é o obstáculo que vai ficar aí na parte de cima. Aqui eu posicionei os objetos, os obstáculos, da forma que eles vão aparecer no jogo, dentro do cenário, e o que eu fiz neles foi deixar cores mais vivas, justamente para chamar a atenção. Ao contrário do cenário que eu queria tirar um pouco a atenção, nesses obstáculos eu deixei eles com cores claras e mais chamativas. Aqui já é o teste dos obstáculos no cenário, eu fiz também aí a animação de impacto, o objeto ele fica vermelho e ele aumenta um pouco a escala e quando ele é destruído ele tem essa pequena animação aí, essa pequena partícula amarela que mostra ele se quebrando. Eu estou seguindo o mesmo padrão aí de impacto dos inimigos para os objetos também, todos têm esse mesmo padrão de cor e de animação. Acabamos de ver aí os obstáculos debaixo do cenário e agora vamos conferir os obstáculos aí da parte de cima do cenário. Segue o mesmo padrão aí do obstáculo anterior, tem a mesma animação de cor, a mesma animação aí de aumentar a escala e ficar vermelho, e depois ter aquela partícula de destruição, então qualquer colisão com o player ou qualquer ataque, esse objeto vai ter aí essa ação. Agora eu coloquei para funcionar os dois obstáculos, tanto os objetos que aparecem na parte de cima, quanto os que aparecem na parte de baixo, para fazer aí os testes de como esses objetos vão aparecer dentro do jogo. Então o jogador, ele pode estar desviando os objetos ou até mesmo destruindo ele com alguns de seus ataques. Agora eu coloquei a interface para funcionar, tá? Essa interface ela não está pronta, mas o jogo final vai ter uma interface aqui nessa parte de baixo, mostrando aí essas barras das habilidades, as munições, a barra de HP do personagem. A interface eu optei por deixar ela na parte de baixo, por facilitar a visualização. Eu fiz alguns testes com ela na lateral esquerda da tela, mas eu achei que ficou muito distante, você tinha que mudar muito ali a visão para poder prestar atenção ali se tem munição, se tem barra de habilidade cheia. E ali embaixo eu achei que ela ficou bem posicionada, você consegue olhar rapidamente ali e já voltar para o personagem. Então eu achei que ficou bem bacana ela nesse lugar. Agora falta só dar uma cara nova para ela, mas ela já está funcionando perfeitamente. Eu acabei também mexendo um pouco aí no nosso escudo, né? Que é a segunda habilidade e agora eu fiz uma pequena animação para ele. Ele tem essa animação aí no final, ele fica enfraquecido, então dá um feedback ao jogador para ele saber que o escudo está chegando ao fim e não acabar de uma vez, né? Porque talvez você está ali com o escudo e acha que ele já vai durar e o escudo some de uma vez. Então essa animação ela serve para dar aquele aviso antes de chegar o fim da habilidade. Observem que os inimigos também tem a mesma animação quando ele sofre algum tipo de ataque, ficar vermelho, aumentar a escala e depois ter aquelas partículas ali amarelas. E facilita também para não precisar ficar fazendo ali vários e vários efeitos diferentes para cada inimigo. Então eu encontrei nesse efeito um padrão e eu resolvi seguir aí para todos os objetos aí que sejam inimigos do jogador. O que eu queria mostrar para vocês hoje era essa implementação do primeiro cenário aí ao jogo. No vídeo anterior não tinha nada disso ainda, nem obstáculo, nem cenário, era só uns objetos aí bem simples mesmo. Para quem quiser acompanhar aí a evolução que esse projeto já teve desde o começo até agora, eu vou estar deixando aqui em cima no card a playlist, beleza? Então é só conferir lá, tem todos os devlogs e você vai ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo com esse projeto, beleza? A partir de agora eu quero estar trazendo devlogs e gameplays comentadas aqui no canal para a gente ter uma interação melhor. Então se você gostou desse formato de vídeo, deixa aí nos comentários para mim saber, beleza? E para mim continuar melhorando aqui o canal. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, falou!